Um lugar encantador. A beleza da paisagem identifica o cenário amazônico em meio à região metropolitana de Belém. Livre da poluição, o espaço é de silêncio e tranquilidade. Uma trajetória com muitas histórias para contar. Aos 73 anos, seu André é escritor, reside às margens do rio Uriboca, 17, e há três anos resolveu transformar a sua casa no espaço Terra do Meio. Uma espécie de balneário, mas com algumas características peculiares. Segundo seu André, aqui não entra som. Música só mesmo dos pássaros. Garrafas pets e materiais descartáveis são evitados. A maioria das bebidas é servida em garrafas de vidro. Os utensílios são de barro, louça e aço inox. Uma proposta de resistência. As águas do rio Uriboquinha estão livres da poluição. Cercado de floresta e ao som da trilha sonora dos pássaros, o espaço é um refúgio para quem quer tranquilidade. Para se divertir também. Que o digam as crianças. Seu André, qual foi o sentimento que motivou o senhor a criar esse espaço? É sentimento mesmo de paraense, amazônida e principalmente curupira. Curupira, as origens do Xingu, essa coisa toda. O nome Terra do Meio é uma referência à região de conflito localizada entre o rio Xingu e o riozinho Anfrizio, próximo ao município de Altamira, no Pará. Local onde seu André cresceu e para onde um dia gostaria de ter voltado. A área, localizada na altura do quilômetro 10 da BR-316, no município de Marituba, região metropolitana de Belém, tem 154 mil metros quadrados. A maioria das estruturas foi construída com restos de madeira colhidos no chão da mata, como a Paxiúba. Madeira usada principalmente na construção de palafitas. Além da paisagem, o passeio de canoa é uma das opções do lugar. Combinei com meus filhos e estamos vindo hoje. Espero que seja uma de várias visitas. E a proposta de curtir comida regional, os peixes que eles oferecem. E o lazer, não só vir para almoçar, mas até passar um dia, poder trazer as crianças. É uma proposta interessante e próxima de Belém. A diferença de trabalhar aqui é porque aqui é como se fosse uma sacada. A gente é tratado bem pelos patrões. É como se fosse uma família, entendeu? Quando eu não tiver mais o que ensinar sobre ecologia, o que ensinar sobre preservação da Amazônia, o que ensinar sobre a ser gente, encerrou a minha missão por aqui. Esse espaço é para receber gente como você, professores, alunos, essa meninada que os bombeiros trazem, a convivência de um bando de gente que quer um lazer. E para aqueles que permanecem em Belém e buscam silêncio e tranquilidade, a entrada no espaço Terra do Meio é gratuita.